Valve está querendo lançar um novo jogo pra basicamente acabar com o Valorant. Não sei se é muito bem essa ideia, querer acabar com o Valorant, porque eu acho que... Não sei, mas ela basicamente está criando um jogo, galera. A Valve, olha pra vocês verem, a Valve não é de criar jogo. Ela simplesmente atualiza há quantos anos não tá aí esperando o lançamento de Half-Life 3 e nada de lançamentos. A gente fica muito, assim, suspeito a dizer que a Valve não tá de brincadeira. Todos os jogos que a Valve lança tem um grande impacto na comunidade. Vazou o gameplay do Deadlock, que é o novo jogo criado pela Valve. Gameplay mesmo, tá? Fiquei sabendo que como o CS2 realizou esse processo de beta, alguns jogadores poderão estar testando esse jogo. Não sei como que tá fazendo, não sei como que tá funcionando a seleção dessas pessoas que vão testar o game. Mas realmente está acontecendo. Recentemente, um canal que eu acompanho aqui, que se chama WaterCS, publicou muito recentemente... Assim, fez uma listagem dos clipes aqui do novo Deadlock, eu vou deixar aqui passando pra vocês verem. Eu já realizei algumas visualiza... Já visualizei como é que o jogo tá sendo. Pelo que eu vi, você pode basicamente navegar em todo o mapa, tá vendo? Porque é por esses fios aí que tá passando aí na tela. E trocar bala. Eu não sei como que vai funcionar esse jogo, mas eu já sei que é um jogo muito complexo. Um jogo muito bem feito pela nossa queridíssima desenvolvedora Valve. Mas muitas pessoas também estão comentando qual que é a ideia desse jogo. Eles querem fazer dinheiro? O que que eles querem? Eles querem acabar com o Valorant? Esse jogo será melhor que o Valorant? Eu vou deixar a aba dos comentários abertas pra vocês comentarem a real opinião de vocês aí, jogadores. Tanto de Valorant quanto de CS, porque é uma opinião que a gente gostaria de escutar. Muitas pessoas estão falando que esse daí será um jogo que vai combater de vez o Valorant, mano. Olha só a gameplay absurda que é esse jogo, mano. Se vocês estão vendo... Simplesmente o jogo está fantástico. Esse método de ficar se transportando dentro do jogo, com meio acesso a esses fios, é algo que vai ser muito fenomenal. Porque dá pra você ruxar, dá pra você surfar. Ou até mesmo você pegar o cara passando lá e pá. É muito louco, rapaziada. Eu estou afim de querer testar esse jogo. E eu vou ser muito sincero, se a Valve deixar a gente testar ou trazer alguma gameplay suspeita aí pra vocês, assim, de teste, eu vou gravar tudo pros senhores e vou postar aqui no canal, tá, rapaziada? Eu vou tentar aí pegar basicamente o teste beta, né? Eu tenho alguns contatos aí. Então, é isso, mano. Eu vou testar aqui. E, galera, a gente está com diversos processos aí no canal. Tanto de mexer no PC, de fazer vídeos, inclusive também. Agora eu vou ser pai, rapaziada. Essa é a realidade. Eu estou agora gostando de falar que eu vou ser pai. E está muito próximo de acontecer essa virada de chave. E eu ainda não estou, tipo assim, digamos que psicologicamente preparado pra isso acontecer. Mas eu quero, assim, pedir pra vocês, mano. Porque esse é um dos sonhos que eu tinha na minha vida inteira, mano. É ser pai e o outro é basicamente pra ter 100 mil inscritos. Então, me ajuda aí se inscrever nesse canal se você não estiver inscrito. Resumindo aqui, galera. Deadlock, o novo jogo da Valve, mano. Cara, esse jogo está fantástico. Simplesmente, esses negócios de jogar poder, de fazer... Mano, eu só senti que o jogo está muito rápido, tá ligado? A gameplay muito fluida. Estilo Overwatch também. Overwatch também tem isso, né? Você joga magia, pá, dá tiro, porra, porra, porra. É aquela coisa louca. Mas bem divertido. Me parece ser bem divertido, né? Tem sua vida, tem suas habilidades. Cada personagem também tem sua habilidade. Um... Ah! Ah! 2, 3... Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Como Valorant, o jogo tá, mano, assim, ao meu ponto de vista, muito, muito legal. Como eu já falei, são vários personagens, enquanto tá passando o vídeo aqui, enquanto a gente tá narrando, vocês podem ver que tem vários personagens, cada personagem, um mais legal que o outro. Eu tô, assim, sabe, chocado com essa realidade, mano, porque é um jogo que vem pra competir justamente com o Valorant, porque é um jogo que remete a isso, um jogo de magia. E outra novidade também desse jogo, que é muito importante da gente comentar, é um jogo que é 6 vs 6, não é 5 vs 5. Então você vai jogar com 6 pessoas no seu time, contra 6 inimigos, mano, eu acho muito fantástico. É uma inovação no mundo do FPS, né, porque normalmente, em todos os jogos aí, a gente costuma ter 5 vs 5, né, agora 6 vs 6, não sei como é que vai funcionar essa brincadeira aí. Só sei que 5 vs 5 ainda a gente consegue tretar muito, quem dirá 6 vs 6. Mas eu achei muito interessante também a questão de dano, vocês podem ver que o dano deles é muito engraçado, mano, tipo, parece que dá mil de dano, não sei como é que funciona a realidade disso, mas eu sei que dá muito dano, 300 de dano, 400 de dano, não sei como é que é a vida deles, mas parece que você, tipo, tem mil de vida que seja, ou até mais, não sei como é que funciona. E essa brincadeira é muita coisa, galera, é muito dano que você dá. Eu não sei, assim, ainda não foi divulgado nada dessas informações ao público, Na realidade, nem o jogo foi tão bem especificado ao público, mas tá aí, véi, o jogo, mano, tem muito a acontecer. O jogo tá no início de lançamento, tá no início, mas tem muitas coisas legais pra gente ver sobre o jogo. Como eu falei, rapaziada, em questão dos danos, como vocês estão vendo aqui, ó, você pode dar danos mínimos e também pode dar críticos. Isso aí eu achei interessante, que é tipo quando você dá um HS ou coisa do tipo. Em um jogo grande desse nível, a gente pode trombar com muitos problemas, tá? Principalmente com o seguinte, olha aqui. Aqui, nesse lado, você pode ver as conexões que tem de cada jogador. Mostra onde cada jogador do seu time está. É um jogo, tipo assim, cara, não sei se você já jogou Dota ou LoL, é algo parecido, entendeu? Você basicamente vai ter que atacar os inimigos, a base deles, entre aspas, não sei como vai funcionar. Os meios de transporte também, pelo que, ao meu ver, tem um certo tempo, o lugar que você chega, depois você não consegue transitar por eles mais. Eu acho que parece que tem, tipo, o trânsito dos inimigos e o trânsito dos amigos. Então, você vai transitar até o meio do jogo e depois ali vocês vão fightar, vocês vão tretar e aquela coisa toda. Vocês já viram, né? Como eu já falei pra vocês, aqui mostra aqui todo o cenário, quanto que o time tem de grana, 32K, 34K, Quanto que cada um tem de grana, eu não sei como é que funciona em questão de você comprar. Não foi nada declarado menu de compra ou coisa do tipo, só simplesmente que tem dinheiro, tá? Então, eu acho que vai ser bem legal. Aí, cara, como vocês podem ver, vocês já podem ter uma perspectiva dos personagens que já tem dentro do jogo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Atualmente, temos 12 personagens. Eu achei que o outro time, talvez, poderia estar utilizando o mesmo personagem, mas não. Cada um time tá usando cada um dos personagens diferentes, né? Então, somos 12 agentes atualmente dentro do Deadlock. Cara, tem muito a acontecer nesse jogo, rapaziada. Comenta aí o que vocês acham. Minha opinião é que o jogo parece, sim, que vai ser bem legal. E todo jogo da Valve tem uma promessa por trás bem interessante, porque eles não gostam de falharem na missão. Eles tentam fazer algo super incrível. Exemplo disso, mas claro, é o CS2, né? Porque, cara, tá aí. O CS2 tem um gráfico exuberante, mas, infelizmente, tem muito peso. Mas, ao longo do tempo, eles estão organizando e analisando. Mas é um jogo que se popularizou muito por conta disso, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham sanado algumas dúvidas de vocês sobre o novo jogo Deadlock Gameplay aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar comentando aqui nos comentários, pra gente estar respondendo vocês. Qualquer dúvida ou sugestões de vídeo, também pode comentar. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. Antes, deixo um abraço pra vocês. Valeu, falou e até a próxima. Fui!